Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora pela Rede Vida, o canal da família, a novena de Nossa Senhora de Fátima, a nossa padroeira. Estamos no mês de março, mês dedicado a São José, mês dedicado também a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e neste mês de março nós queremos muito rezar pelas suas intenções que eu convido que você envie para nós agora através do site juntos.redevida.com.br Nossa Senhora de Fátima sempre se mostrou dócil, ela é a mãe de Jesus e é também a nossa. Por isso, confiantes, vamos começar agora a nossa Santa Novena. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração. Por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém, 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 amém Maria. Amém, 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 amém Maria. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador e evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo a sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça, peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, narra a fala de Jesus. Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Esta é a missão da igreja. Hoje, quarto dia da nossa novena, rezamos com amor pela Santa Igreja, que há mais de dois mil anos carrega os ensinamentos de Nosso Senhor, movida pelo Espírito Santo. Que Deus a confirme no caminho da fé e da caridade com o Papa Francisco e todo o clero. Queridos irmãos, o tema de hoje é amor à igreja. Um dos apelos de Nossa Senhora de Fátima é um convite à conversão, à vivência profunda da fé em Jesus Cristo, para que o mundo possa conhecer a paz e a justiça. Em outras palavras, Nossa Senhora solicita a todos que vivamos os compromissos de nosso batismo. Nos chama a sermos missionários espalhando o amor de Deus pela terra, profetas para o nosso tempo, profetas que anunciam a boa nova da salvação e lutam contra o mal e o pecado. Valorizemos os sacerdotes e todo o clero e saibamos viver a graça dos santos sacramentos, através dos quais Deus nos abençoa tanto e possamos estar a serviço do reino de Deus, doando-nos sem medidas para a construção de um mundo melhor. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, que exortastes aos pastorinhos de Fátima a rogar pela igreja e infundistes em suas almas singelas uma grande veneração e amor. Infundi também a nós o espírito de veneração e docilidade e adesão, amor e respeito a todos os ministros da Santa Igreja, por meio dos quais participamos da vida da graça nos sacramentos. Amém. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao Vosso Coração Imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por Vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do Vosso Coração Imaculado, seremos um só povo no Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Queridos irmãos, eu trago boas notícias. As obras da nossa Capela de Nossa Senhora de Fátima prosseguem. Quero que você acompanhe comigo como está a construção desse local sagrado, dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Tudo o que você está vendo está sendo possível graças à sua doação. Por isso, eu peço que você continue nos ajudando, construindo uma casa digna para a Nossa Senhora de Fátima. Ligue agora para 11-4200-8080. Pode também colaborar conosco através do WhatsApp e a chave PIX também, 11-9-1-3-0-1-18-9-4. E ainda acessar o site, juntos.redevida.com.br. Muito obrigado pelo seu sininho. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Benção do Santíssimo Glória a vós, Senhor. Consolino e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Eu ao novo Seu lugar Venha a fé O suplemento Dos sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos 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 Na trindade Eterno Amor Ao Teu Júlio Que Intrino Demos Alegria E Alegria 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 Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos. Façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Rece comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós. Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Ana Klamer, de Ponte Serrada, Santa Catarina. Marília Clarê Rocha Lessa, de Múria Herbina Tirais. E Laura Beatriz Silva Souza, de Paulista, Pernambuco. Deus os abençoa. Amém. A Mãe que acolhe. E você que está fazendo aniversário neste mês, vai receber também este cartão. Cartão de Nossa Senhora de Fátima e no verso, o seu nome com os parabéns. Vamos rezar pelo dom da sua vida e por todos os aniversariantes deste mês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, queridos irmãos, vamos conhecer cinco pessoas que se confiam nas nossas preces. Você que colabora com a novena de Nossa Senhora de Fátima, tenha certeza. O seu nome está aqui entre as pessoas que aguardam também a intercessão de Nossa Senhora. A quarta intenção já está aqui nas minhas mãos. E a quinta, Valéria Dantas, de Messias Alagoas, reza em ação de graças. Agora, a segunda pessoa que pede oração é o João Felipe Gonçalves Anomal, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Terceira pessoa que pede oração é a Hilda de Fátima Ferreira, de Altinópolis, São Paulo. Agora, a quarta intenção compartilhada é da Ana Paula de Sena Santos, de São Paulo, capital. E a quinta intenção é da Hélia Xavier de Oliveira, de Baldin, Minas Gerais. Protege cada filho teu, ó doce mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Este é o boleto do mês de março. Você que recebe a minha cartinha, a minha mensagem, vai receber então e ver que Nossa Senhora de Fátima está logo aqui na capa. Depois você vai abrir, tem as orações que fazem parte aqui também desse comunicado e você vai poder enviar o seu pedido e sua intenção. Tem aqui o nome, qual é a sua intenção, depois enviar para a Rede Vida. Eu convido você agora a fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário, incutir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que nele se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a sua graça. Se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. muito agradecidos. É por isso que eu peço que você continue nos ajudando. Colabore com a nossa novena, com a construção da capela, através da chave PIX, que é 11-913-01-1894. Você também pode ligar para 11-4200-8080 e ainda acessar o nosso site, juntos.redevida.com.br. Muito obrigado pela sua generosidade. Ave, ave, ave. Ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Amados irmãos, estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero que você também reze comigo amanhã. Aliás, você pode continuar ajudando a Rede Vida, Nossa Novena, através da chave PIX, 11-913-01-1894. Com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima, olha para nós com amor, prossigamos. Ela caminha conosco. Salve Maria. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco Ligue para 011-4200-8080